Senhores, daqui a pouco a gente volta, vamos agora a um outro fato. O presidente Lula escreveu um artigo para o jornal americano The Washington Post sobre os ataques, os atos de 8 de janeiro. No texto, o líder brasileiro compara o ataque aos três poderes com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. O presidente Lula também afirma que os atos foram impulsionados por mentiras. O analista sênior de Internacional Américo Martins tem os detalhes. Vamos ver. O artigo do presidente Lula ao The Washington Post, um dos principais jornais do mundo, foi curto, sóbrio e com poucos adjetivos. Com o título O Brasil frustrou uma tentativa de golpe, aqui estão nossas lições para o mundo, o presidente traçou um paralelo entre os atos do dia 8 de janeiro e os ataques contra o Capitólio, o Congresso americano, ocorridos dois anos antes. Ele não citou os nomes dos ex-presidentes Jair Bolsonaro ou Donald Trump, apesar de terem sido os apoiadores deles, os responsáveis pelos ataques contra a democracia nos dois países. No artigo, Lula afirmou que os extremistas americanos e brasileiros exibiram desrespeito pela democracia e foram movidos, abre aspas, pela mentira e pela desinformação, fecha aspas. Segundo Lula, nos dois casos, a tentativa de golpe foi, aspas, o culminar de um longo processo promovido por líderes políticos extremistas para desacreditar a democracia em seu próprio benefício, fecha aspas. Ele lembrou que os radicais no Brasil, sem provas, questionaram as urnas eletrônicas, enquanto nos Estados Unidos, eles reclamaram da votação pelo Correio, também sem provas. O presidente culpou a desigualdade e as redes sociais pela radicalização e extremismo na política. Segundo ele, as redes estão interessadas apenas no lucro e não na coexistência democrática. E a desigualdade global alimentaria todo tipo de problema, dando como exemplos a crise climática, insegurança alimentar e energética, tensões geopolíticas e guerras, o crescimento do discurso de ódio e a xenofobia. Lula alertou ainda para os perigos de que a inteligência artificial, além de agravar a desinformação, possa promover discriminação, causar desemprego e violar direitos. Sem citar abertamente a questão, Lula deixou no ar a necessidade de se regulamentar a internet e as redes sociais para garantir a democracia. Ao final do texto, insistiu no tema da luta contra a desigualdade, lembrando que o Brasil está este ano na presidência do G20. E fez um apelo final para que os líderes das 20 maiores economias do mundo se juntem durante a cúpula do Rio de Janeiro, em novembro, para lutar pela democracia e por mais solidariedade no mundo. Américo Martins, de Londres, para a CNN Brasil.